Vai, 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 vai Quando ela bebe só uma cerveja ainda ela consegue na festa se controlar Mas quando bebe whisky, champanhe, vodka, ela começa a misturar Vai, mas não vira, vira da tequila, ela chapa, ela começa a desfachar E todo mundo vendo que ela tá descontrolada e nem escolhe Porque é pra beijar, tira o pé do chão Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Quando ela bebe só uma cerveja Ainda ela consegue na festa se controlar Mas quando bebe whisky, champanhe, vodka Ela começa a misturar Mas no vira-vira da tequila Ela chapa, ela começa a desfaxar E todo mundo vendo que ela tá descantolada E nem escolhe pouca pra beijar Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando madeira e limão com sal Vai, 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 vai Vai misturando madeira e limão com sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando madeira e limão com sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau